E aí, GSP, como de costume? Sou taputarinho, é isso que tá passando, as cachorras não existem Ficacho tá passando, as cachorras não existem Ela dá um trago no beck, ela dá um gole no whisky Ela dá um trago no beck, ela dá um gole no whisky Ela dá um gole no whisky Ela dá um trago no beck, ela dá um gole no whisky Ela dá um gole no whisky Ela dá um gole no whisky Tô querendo fumar bem, muita loucura se pão me drogar Ele pede 17 na Marconi e tem umas gata que dá pra pegar Umas gata que dá pra pegar, umas gata que dá pra pegar Dá um pega no beck, um pega na gata Um pega no beck, um pega na... Dá um pega em todas meninas solteiras Um pega no beck de todas quebradas Um pega no beck, um pega na Dá um pega no, dá um pega na Dá um pega em todas as meninas solteiras Um pega no beck de todas quebradas Vai, dá um traga no beck de todas quebradas Tô chapadão, tô brisado Tô chapadão, tô brisado Ela, cara, ela cutuinamente eu empurro no saco Tô chapadão, tô brisado Tô chapadão, tô brisado Ela cutuinamente eu empurrando o saco Ela cutuinamente eu empurrando o saco Ela cutuinamente eu empurrando o saco Tchaco, 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 tchaco E eu empurrando o saco Tchaco, 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 tchaco E eu empurrando o saco Tchaco, 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 tchaco Tchaco, tchaco, tchaco É o barulho da buceta Desfregando o saco Festa bem louca antes No ombro de quase nada Bebi pra caralho Vodka e catuaba As mulher pulou pelada Dentro da piscina Fui no skunk pra caralho Do nada me deu mó brisa Agora aqui ó pai Casa toda bagunçada Putaria foi demais Acordei com a novinha Sarrando no pau do pai Casa toda bagunçada Putaria foi demais Acordei com a novinha Sarrando, sarrando Sarrando no pau do pai Tá respeitando ninguém nessa porra R7 Tô de olho, meu filho da puta Presta sua ação Tchau 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 Tchau